Ó, só um aviso só pra minha rapaz, é dia do sinal. Tô com o amigo que ganhou, felizão, saí, dei assistência pra geral, joguei o dinheiro pra criançada, entraram na puta, carro na bronca, enquanto eu tava no teto do celular, falando com o geral, pá gritando, entraram no carro, pegaram o celular do parceiro dentro do meu carro. Ó, toda rapaz era do sinal, rapaz era que eu passei, dou moral. Papo só, mano, humildemente, vou cortar todo mundo. Pode me ver na rua, nem vem me pedir nada não, mano. Papo só, maluco com essa, eu já ajudava, vocês entram dentro do carro, meteu a mão no celular, levou. Rapaziada da mangueira aí, mano, desacesso aí que chegar qualquer celular aí, branco aí, mano. É branco? Branco. Com a foto de uma criança na tela do bagulho, mano. Só me chamar aqui que vai ganhar moral, valeu, mano? Fora isso, as criançadas do sinal. Humildemente, não vou dar mais moral pra ninguém, pra ninguém, mano. Rapaziadinha, papo é o seguinte só, mano. O papo que rola aqui da rapaziada toda lá do Hermenazinho, toda que tava no sinal, é que quem pegou o celular foi um tal de tijão, mano. Entendeu? Tal de tijão lá da mangueira, viu? Se eu souber o paradeiro dele, passa a transparência pra nós. Nós só quero... Tchau. 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 Tchau.